Todo mundo fala em poder, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Como você reconhece relações de poder? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão do poder, o modo como as relações de poder atravessam tudo que nós fazemos, socialmente ou até muitas vezes individualmente. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. O poder em Nietzsche e Foucault não é um objeto, não é uma substância. Na verdade a gente devia falar de poder como relações de forças. que envolvem forças primárias como os instintos e como as culturas chegam a admitir ou a rejeitar esses instintos, e também como as instituições sociais são formadas em torno de relações de forças. O sujeito, nos dois sentidos da palavra, como sujeito de suas próprias produções e como sujeito a outras produções, são momentos nesse processo de relações de poder e suas configurações. Todo sujeito está constantemente tendo que navegar nas relações de poder. Nenhum sujeito é isento de relações de poder. As instituições também são feitas para essa navegação. E se há uma coisa sobre as relações de poder, é que elas nunca são estáveis. Elas sempre estão em movimento. Então as formas de dominação podem encontrar seus espaços, assim como as resistências também podem encontrar os seus espaços de navegação. Foucault disse que não se deve assumir uma condição maciça de dominação, uma estrutura binária com dominadores de um lado e dominados de outro, mas sim uma produção multiforme de relações de dominação, que são parcialmente suscetíveis de integração em estratégias globais. Ou seja, para Foucault o poder nunca é uniforme, é sempre essa produção multiforme e multilocal muitas vezes, porque é formado em diferentes espaços e também em diferentes tempos. No tempo e no espaço, se a gente fala em poder, a gente fala em relações de dominação e de resistências. Não há dominação sem resistência, como não há resistência sem dominação. E essas relações mudam no espaço e no tempo. Há tanto continuidades quanto descontinuidades, rupturas na história das relações de poder. Inclusive no nosso presente isso acontece. Nietzsche escreveu, Minha ideia é que todo corpo específico se esforce para se tornar mestre em todo o espaço e estender sua força, sua vontade de potência e empurrar de volta tudo o que resiste à sua extensão. Mas ele continuamente encontra esforços similares por parte de outros corpos e fins, chegando a um arranjo, a união com aqueles deles que estão suficientemente relacionados a ele. Assim, eles então conspiram juntos para o poder e o processo continua. Nietzsche aponta aqui para o modo como o que ele chama de vontade de potência de um corpo, busca sempre a expansão, busca aliados para essa expansão também. Aqui a gente usa potência para diferenciar do poder como expressão mais coloquial, mais corrente, para fugir justamente do conceito do poder como repressão, como autoritarismo, etc. O Nietzsche aponta no seu conceito de vontade de potência para o modo como corpos carregam forças vitais que buscam se estender pelo espaço e pelo tempo, buscando sempre essa expansão quando ela é favorável a um dado corpo. Porém, isso é uma potência do pensar, do agir, do vir a ser de um corpo que pode mais, porque se expande, busca poder mais, busca ter mais potência na vida. Muito diferente do conceito ainda dominante de poder que Foucault explicou muito bem, fez uma crítica a esse conceito dominante. Foucault escreveu, ao definir os efeitos do poder como repressão, adota-se uma concepção puramente jurídica de tal poder. Identifica-se o poder com uma lei que diz não. O poder é tomado, acima de tudo, como portador da força de uma proibição. Portanto, o poder para Foucault não é somente aquele da repressão, isso é apenas o conceito dominante de poder hoje, mas o dizer não, o ser autoritário, etc., isso é uma visão muito reduzida do poder, que coloca o problema do poder somente do lado do autoritarismo e da dominação. Porém, diz Foucault, não há relações de poder sem resistências, e as resistências são ainda mais reais e efetivas porque são formadas exatamente no ponto em que as relações de poder são exercidas. Foucault disse também, as relações de poder não são em si mesmas formas de repressão, mas o que acontece é que na sociedade, na maioria das sociedades, as organizações são criadas para congelar as relações de poder, manter essas relações em estado de assimetria para que um certo número de pessoas tenha uma vantagem social, econômica, política e institucional, etc. E isso congela totalmente a situação. Isso é o que chamamos de poder no sentido estrito do termo. É um tipo específico de relação de poder que foi institucionalizado, congelado e imobilizado para o lucro de alguns em detrimento de outros. Muitas vezes as resistências são tão imbricadas nas dominações que elas resistem que acabam reproduzindo justamente aquilo que elas combatem, ao menos parcialmente. Nietzsche e Foucault foram muito elucidativos quanto a esse ponto. Não há poder puro, não há resistência pura também. A pureza não existe nessas relações de poder e é ótimo que seja assim, pois não haveria história, não haveria movimento se houvesse pureza. Nietzsche escreveu, Nietzsche sabia muito bem que entre a vontade de liberdade e a vontade de exercer domínio, a linha entre os dois é muito tênue, às vezes essa linha nem existe. Nietzsche também distinguiu o poder como proibição do poder como forças produtivas, forças que são forças da vida. Para ele, o poder que comanda os outros vem de forças fracas e reativas, forças que tornam a vida mais restrita e menos diversificada na forma de instituições dogmáticas, autoritárias, por exemplo, são forças que buscam restringir e reduzir a vida. Seu conceito de vontade de potência vem de outro lugar, de um lugar de reconhecimento de forças que surgem para tornar a vida mais diversificada, mais cheia de possibilidades de criatividade e assim mesmo de vida mesmo. Nietzsche disse, O homem superior é distinguido do inferior por seu destemor e sua prontidão para desafiar o infortúnio. Um corpo vivo e não moribundo terá que ser uma vontade de poder encarnada, uma vontade de potência encarnada. Ela se esforçará para crescer, se espalhar, aproveitar e tornar-se predominante, não de qualquer moralidade ou imoralidade, mas porque é viva e porque a vida simplesmente é vontade para a potência. Esse tipo de exploração pertence à essência do que vive, como uma função orgânica básica. É uma consequência da vontade de potência que é, afinal, a vontade de viver. Tanto para Nietzsche quanto para Foucault, o poder não é negativo, nem é uma substância, são relações que produzem vida também. Para eles não há uma verdade definitiva sobre o poder ou sobre qualquer coisa. Eles pensam no poder como relações complexas de forças, sempre em fluxo, sempre contestadas. O poder não opera apenas numa direção. Procura viver ou direcionar o que pode viver. Nesse sentido, não há pureza no poder. Não há também liberdade total, pois não há opressão total. Sempre há espaço para o movimento e para a mudança. Se a gente estiver atento a isso, a gente não busca uma solução final para nenhum problema na vida. A gente aceita os desafios que as forças nos trazem e a gente procura sair mais fortes desses desafios. A menos, claro, que a gente esteja no negócio de reproduzir opressões. Mas se o nosso desafio não é reproduzir opressões, também não podemos estar em busca de soluções totais, finais para qualquer coisa. A vida não tem e não precisa de solução. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder vocês nos próximos vídeos, como foi feito hoje. Essa é uma imersão em Nietzsche Foucault. É uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta.